que V. Exª vai utilizar nas explicações pessoais? V. Exª dispõe de cinco minutos, deputado. Obrigado, Sr. Presidente, colegas deputados, ouvi atentamente a fala de V. Exª, em especial a fala do deputado Vendramini, e quero dizer que, comungo com o deputado Evander, é preciso fazer uma digressão do que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo violação inteira, clara, do artigo 5º da Constituição, isso ninguém fala. É clara a interferência na liberdade de expressão, de manifestação, na liberdade de reunião, de reivindicação, crítica aos poderes, revogação da Lei de Segurança Nacional, foi preciso haver, nesse país, a revogação de uma lei e a inserção no Código Penal, no lugar de um artigo punitivista, um artigo garantista, onde diz que não constitui crime, porque a regra do Código Penal é dizer aquilo que é crime. O Código Penal avança e, de maneira técnica e moderna, diz que não é crime você criticar os poderes constitucionais nem se reunir pacificamente. O que nós estamos vendo, presidente, o que nós estamos vendo, colegas deputados, é a grande maioria do Brasil, 61,4% das pessoas que não escolheram um descondenado para governar, se manifestar, vestir essa camisa verde e amarela, não porque hoje tem jogo, presidente, porque o jogo que as pessoas mais estão interessadas em ver é o jogo que está acontecendo no judiciário. E nós estamos vendo que lá naquele jogo nós estamos recebendo canelada. Nós deveremos ter um juiz, alguém, nem que seja a população, para dar um cartão vermelho para aqueles que deveriam ser técnicos e estão sendo protagonistas, querendo ser jogador da democracia. Nós estamos vendo, presidente, o direito de petição constitucional que o ministro Alexandre Moraes escreveu e está lá no artigo 5º da Constituição, o direito de petição aos poderes ser violado quando o Partido Liberal demonstra tecnicamente a existência de inconsistências, de irregularidades em urnas eletrônicas, violação ao sigilo do voto. O partido conseguiu demonstrar, então que analise, então que convoque peritos, então que coloque em votação, que submeta. Agora, acho que é interessante o ministro Alexandre de Moraes colocar uma multa de litigância de má-fé. Eu, como advogado, senhor presidente, colegas deputados, uma das coisas mais difíceis na advogacia é você condenar a parte adversa que pratica condutas, vamos dizer assim, costuradas, tergiversando com a legislação, é você conseguir aplicar no direito uma multa de litigância de má-fé sem ouvir a parte contrária, sem ouvir ninguém. Em menos de horas o ministro achou a multa de litigância de má-fé e achou um número específico, cabalístico, para não dizer demoníaco, foi lá e colocou por sua conta própria 22 milhões de reais. Olha, presidente, eu quero dizer que a forma como o ministro Alexandre de Moraes calcula essa multa é intrigante. Ele calculou em cima do valor atribuído pelo TSE a urna eletrônica. São 270 mil urnas, ele calculou 4 mil reais. Quer dizer que o Partido Liberal está pedindo a destruição da urna? Quer dizer que esse é o valor que se atribui à causa. Eu quero dizer que seria muito mais honesto, presidente, deputados que nos escutam, atribuir, não 22 bilhões, atribuir o valor da causa aos bilhões de reais que foram desviados pelo Partido dos Trabalhadores, da Petrobras, das estatais. Esse é o valor da causa. E as pessoas que estão de má fé ali não é um dirigente do partido, não é um advogado. São 95 milhões de brasileiros que estão esperando um resultado, um julgamento, um posicionamento e que querem, senhor presidente, atuar dentro das quatro linhas da Constituição. Essa que é a verdade. Quando as pessoas pedem algum tipo de ajuda, intervenção federal, militar, é porque tem uma previsão de garantia de lei e a ordem. As pessoas estão se expressando para garantir o seu direito, presidente, de reivindicar, de dizer, de pensar. A Constituição Federal diz que é livre o nosso pensamento. Deputado João Henrique, está encerrado o vosso tempo, amigo. Então, presidente, para concluir, dizer que os brasileiros estão fazendo a aplicação plena dos seus direitos que foram previstos em 1988, entre a liberdade de se reunir, de pensar, de manifestar e o direito de petitionar, que é o que o Partido do Liberal está fazendo nessa democracia, nessa eleição. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado João Henrique.